Tewir pesquisa e atina rirurua selecionen, torri loron, ou se a associação partilha Timor-Leste Haturu, procente o alunulo inamfeto no labaric fetosira, enfrenta violência baseia basenero e Timor-Leste, ou se tipo violência hat-hanessan, violência físico, psicológico, econômico, no violência sexual no Timor-Leste, ocupa e a posição primeiro, compara a nação ciracelo que a Ásia. Tama-nê e a sexta-nê, a Associação Partilha Timor-Leste, realiza seminário Sensibilização para a parteira cira com a base de torção de saúde e papel a corresponder à violência baseia basenero e Timor-Leste. Tewir presidente da Associação Partilha Timor-Leste, Lídia Gomes Katak, da labaric, ainda no labaric fetosira, laco e ratete, sai saída, mas cira a soro e a cira na família raci com a violência russo tipo hat-ner-raci. Tama-nê, nha considera a violência baseia basenero, anessan crime público, nunê nha russo ba entidade roto a total atenção ba ina no labaric fetosira nebe, retam violência e a comunidade nilete. Quando a URR aumenta a UR, o setor de saúde foi uma comeza, a formação, a torre de instituição de São Sintolo e a sensibilização precisa de uma UR, a UR, a UR, a responsabilidade. A sensibilização serve aos UR, mas a pessoal de saúde, a UR, o serviço, a clínica, hospital. Também, iha-naba, si rã, se equipa ida. Si rã temiana, tene, hal-nusa, amabela-fi a assistência ba iha, a sobreviventes sarnin, tamba, sobreviventes sarnin, la os moras comum. Ne crime, si rã precisa ha-mu tuk matu belifo a assistência ne, beli, capaço luta. Presidente da Associação Nemos Ratotan, causa da violência baseada no gênero e no abuso do poder do parceiro Manesira. O fator da Associação Nemos Ratotan, causa da violência baseada no gênero e no abuso do poder do parceiro Manesira. O fator da Associação Nemos Ratotan, causa da violência baseada no gênero e no abuso do poder do parceiro Manesira. A Associação Nemos Ratotan, causa da violência baseada no gênero e no abuso do parceiro Manesira. A Associação Nemos Ratotan, causa da violência baseada no gênero e no abuso do parceiro Manesira.